Equipa Comissão Organizadora Russo Pregrino Sira, ato cumpre regras, sobre ele participa, missa e atacitolo. Equipa Comissão Organizadora Russo, parte igreja, segurança, nossa saúde, fosse horário no regras, para pregrino Sira, neve ato participa, missa e atacitolo, no mosfate em Sira, neve, sua santidade, Papa Francisco, ato visita, e a loruncia, to loruncia, 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 loruncia. Comissão Organizadora Mosfate, prepara, na portão, tolo, para pregrino Sira, onde estamos, fatem, Sira e atacitolo, mas, bem, cada município, inclui pregrino, russo e australia, no indonésia, setama, tuir, oras. Tamané, parte de segurança, russo, pregrino, Sira, roto, ato, labile, ralo, movimento, no para, e redala, um protocolo, Sira, neve, sua santidade, Papa, ronha, delegação, Sira, ato, liu. Rússi, parte de saúde Mosfate, prepara, na pessoal de saúde, na rua Nulu, onde acompanha, pregrino, Sira, russo e cada município, nos monta, ou na pós-corroa Nulu, ia fatem, insa, tacitolo, ato, bele, ralo, atendemento, para pregrino, Sira, nos pós-corroa Nulu, ressenhat, mas, se cobre, irra, dililara. Se for sai, horário, o inça, ita, cu sim, município, mas, irra, dili, não, irra, dili, ita, se participa, e vento, Sira, as urmalu, ao santo, padre, nian, e, liu, irra, dia 10 de setembro, irra, nebe, ita, ruto, se participa, irra, missa, amuto, co santo, padre, irra, tacitolo. Também, irra, da direção, dané, a minha cara apresenta, vai, tabot, horário, nebe, comissão, ralo, ona, ato, o inça, ita, bele, tamma, irra, tacitolo, ato, bele, participa, irra, missa. Ia, fatin, fatin, ser, nebe, mac, amu, papa, liu, ita, se coloca, ita, nea, efetivos, os polícia nacional timor-leste, força defesa, terra, este, e, me, escuteiro, soldado, cristo, nun, é, mos, kpk. Atau, foli, mam, bam, malu, ia, rute, ser, nebe, mac, amu, papa, liu, nun, é, amu, papa, liu, o, siguru. Lataka, dalan, basarani, ser, nebe, mac, hakarat, ato, mai, hamrik, ia, dalan, ser, ne, ude, hetan, bensa, ude, hetan, rahundiak, husi, amu, papa, ita, lataka, dalan. Ne, momento, idan, nebe, mac, tiak, para sarane, ser, besick, mai, mento, nebe, mac, importante, sarane, ser, ato, bel, acessu, ba, mai, bei, mai, ia, fat, ing, ser, ne, tenki, labela, lori, ofge, to, ser, nebe, mac, potencia, ba, asang, krimine, ne, gana, ta, tema, ema, si, bara, e, itamas, monta, hona, posko, rouanului, gano, ba, posko, rouanulune, ia, posko, rouanulune, si, lidera, si, equipa, snaem, se colabora muito com PNTL, FDTL, se colabora muito com CVTL, se colabora muito com o voluntário complementar. Além de POSCO 20 anos, estamos preparando hospital temporário, em um goleiro de um filho hospital, para ato preparar, por exemplo, durante a missa, a hora que estamos apregnando o ser humano, a hora que estamos atendendo, a hora que estamos atendendo, a hora que estamos em POSCO saúde, a hora que estamos atendendo, o hospital temporário, a hora que estamos atendendo, 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 se a gente não tem que utilizar. E aí João Carlos Gêmen